E você está assustado com o preço do Bitcoin hoje, com o preço do Ethereum hoje? Se você se assusta em toda a queda que o Ethereum e o Bitcoin tem, em toda a correção que você pensa em vender, não sabe o que está acontecendo, fica de olho que eu vou explicar de uma vez por todas o que você tem que analisar para saber o que está acontecendo e parar de se assustar nessas quedas. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Hoje a gente vai falar principalmente de Bitcoin e Ethereum. Vamos dar uma olhada nos fundamentos para ver se alguma coisa se alterou, se alguma coisa está diferente, se alguma coisa pode estar indicando que é um momento de venda, que é um momento de ficar preocupado, de ficar atento. Porque é mais importante do que ficar só olhando o preço. Ah, está subindo. Ah, está caindo. É importante você dar um zoom out e entender o que está acontecendo no macro, porque o preço é um reflexo dos fundamentos. A curtíssimo prazo, tudo pode acontecer. Como eu sempre digo, hoje, amanhã, o Bitcoin pode cair muito, pode subir muito. Não interessa. Não interessa se hoje vai cair 50%, vai subir 50%. A curtíssimo prazo, um ativo extremamente volátil, como o Bitcoin e ainda mais o Ethereum, tudo pode acontecer. É importante você dar um zoom out em todos os momentos, como os de hoje, em que a gente tem uma correção, que nem é uma correção muito forte. O Bitcoin está caindo 3%, mas é um dia que o Bitcoin está negativo. Então, é importante você dar esse zoom out e entender o que está acontecendo. Alguma coisa se alterou? É para eu ficar preocupado? Então, vamos lá. Vamos analisar isso. Bom, o Bitcoin está tendo uma queda, então, de 3% e o Ethereum, mais ou menos, de 5%. Sendo que a gente vinha, a gente vem de dias muito otimistas aí, né? Muita gente tem a expectativa do Bitcoin quebrar. Acho que é, finalmente, da all-time high em 60, 62 mil dólares. E o que a gente está vendo hoje é uma retração aí, lá para a casa dos 56 mil dólares. Mas vamos entender o que está acontecendo, né? É para eu ficar preocupado? Vamos lá. O que vocês têm que entender, de uma vez por todas, é que, em toda queda, toda correção de preços que você pensa em vender ou que você vende, alguém está comprando. Então, toda venda tem uma contrapartida de compra. Então, se você pensa em vender em dias como o de hoje, se você vende, porque você fica assustado em dias como o de hoje, você tem que pensar, quem vai estar comprando? Porque você só vende porque alguém quer comprar. Então, o que eu posso falar para vocês é que, em anos como o de 2021, que é um ano de super ciclo, que é um ano extremamente altista, todas as quedas, até hoje, essas correções de preço do Bitcoin, elas, basicamente, o que elas fazem? Elas tiram os Bitcoins de mãos fracas e fazem as mãos fortes acumularem mais Bitcoin. Todas as quedas é uma transferência de Bitcoin de mãos fracas para mãos fortes. Você que não aguenta, que se assusta, aquela pessoa que entrou achando que vai ficar rico amanhã, achando que vai ficar rico mês que vem, o cara não aguenta ver o dia de hoje ou dias de correções mais fortes, o cara fica com medo, ele fica assustado. E ele vende. E ele vende para quem? Para alguém que acredita no real valor do Bitcoin, para quem que toda a queda vê como uma oportunidade de estar acumulando mais. E é isso que esse gráfico mostra. Basicamente, esse gráfico mostra aqui qual é a oferta líquida no mercado como um todo, falando de Bitcoin. Então, por quê? Você tem um número hoje de 18 milhões de Bitcoins. A gente vai chegar a 21 milhões, mas hoje tem em torno de 18 milhões de Bitcoins no mundo. E, mais, de quanto a oferta realmente é líquida? Qual é a oferta realmente líquida desses 18 milhões de Bitcoins? Porque, por exemplo, tem pessoas que estão com Bitcoin e não vão vender a curto prazo. Tem pessoas que vão carregar o Bitcoin para o longo prazo. Eu, por exemplo, não vou vender meu Bitcoin hoje, não vou vender semana que vem. Eu estou para o longo prazo no Bitcoin. Então, meu Bitcoin não pode ser considerado líquido, porque ele não está no mercado, ele não está em circulação. O meu Bitcoin não é uma oferta circulante. Então, é justamente isso que esse gráfico mostra. Ele mostra qual é, a cada dia, na verdade, a cada semana, o número de ofertas circulantes. Se ela aumenta ou se ela diminui. Ou seja, se a gente tiver essas barras verdes aqui, a gente está vendo que existe mais ofertas circulantes no mercado. Ou seja, mãos fortes venderam e mãos fracas compraram. Essa é a prática. E quando a gente vê essas acumulações vermelhas aqui, essas barras vermelhas, basicamente, o que ela mostra para a gente é que mãos fracas estão vendendo para mãos fortes. Basicamente, a oferta circulante líquida do mercado está diminuindo. Então, a oferta líquida do mercado diminuiu quando você vê uma barra vermelha dessa. Por que isso acontece? Mais uma vez, por quê? Mãos fracas vendem para mãos fortes. Então, aquele cara que faz uma oferta ser circulante, porque ele compra e vende a curto prazo, então aquela oferta não fica parada, ela fica no mercado. Então, aquela oferta, aquele cara que tem essa característica, que é uma mão fraca, ele vendeu o seu Bitcoin para alguém que vai holdar o Bitcoin, para alguém que vai carregar ele para longo prazo, para alguém que não vende a curto prazo. É justamente isso que esse gráfico mostra. E o que a gente pode ver recentemente é que, olha tudo isso que tem de vermelho aqui nesse gráfico. Todos esses momentos vermelhos, desde maio de 2020, mas mais recentemente em 2021, a partir desse momento aqui é dezembro, de 2020 e todo 2021, porque a gente pode ver a cada semana, a cada dia, é que a oferta circulante está diminuindo. E não mudou, não se alterou até hoje. A gente tem menos oferta circulante líquida no mercado. Ou seja, menos Bitcoins estão disponíveis para venda. A demanda é crescente, como vocês sabem. Bitcoin nunca esteve tão em mainstream, todo mundo só fala de Bitcoin, então a demanda é crescente, está vindo muita gente curiosa, a demanda cresce e a oferta, como vocês podem ver, que eu estou mostrando para vocês aqui, a oferta líquida, ela está diminuindo. E nesse gráfico, a gente pode ver, basicamente, acumulação de baleias em determinadas faixas de preço. Baleias são aquelas pessoas que têm muitos Bitcoins, que acumulam muitos Bitcoins. E o que a gente pode ver é que, na faixa de 57, 55 mil dólares, teve muita compra significativa dessas baleias, muitas compras significativas, o que mostra uma acumulação muito grande nessa faixa de preço. Eu já tinha mostrado para vocês, na semana passada, que em 47 mil dólares, foi a acumulação mais significativa por baleias e compradores de longo prazo, desde que o Bitcoin estava a 10 mil dólares. E, por isso, eu não acreditava que o preço fosse abaixo daquilo. Mais uma vez, tudo pode acontecer, mas aqui é uma questão de probabilidade. A gente mostra os fundamentos, mostra as informações para ter uma base de probabilidade do que pode acontecer ou não. Então, o que a gente vê nesse gráfico agora é que surgiu uma nova faixa significativa de acumulação, uns 57 mil dólares até uns 55 mil dólares. É uma faixa de suporte muito importante para os preços, porque houve muita acumulação de baleia nessa faixa de preço. Então, não vai ser simples romper essa faixa de preço para baixo. E o que a gente pode ver hoje, justamente, é que o preço está ali, está segurando esse suporte em 56,500. E, como vocês podem ver nesse gráfico, até 55, 54,5 é uma faixa relativamente normal. Se o Bitcoin for até 54, eu diria, principalmente porque 54 é o gap do mercado futuro do Bitcoin na semana passada. A gente mostrou isso aqui também para vocês. A gente tem um gap em 54 mil dólares e a gente tem um forte suporte aqui. Então, se o preço for até 54 mil dólares, eu acredito muito que vai encontrar um suporte ali. Já está encontrando suporte. O preço está aqui e já está encontrando suporte. Não vai ser um suporte simples de ser rompido. E vamos torcer, vamos ver, na verdade, se esse suporte é respeitado. O que eu acredito que será. E a gente vai ver um forte suporte nessa faixa de preço. Mais uma vez, tudo pode acontecer. E mesmo que esse suporte seja rompido, não tem problema. Não tem problema. Porque o mais importante é analisar os fundamentos. Os fundamentos, como vocês estão vendo, eles continuam intactos. O Bitcoin continua intacto nos seus fundamentos. E eu vou mostrar mais uma análise agora para vocês, que é de um gráfico, na verdade, que... Eu não vejo muita gente falar desse gráfico. Eu não vejo muita gente falar desse fundamento, na verdade. Basicamente, o que esse gráfico diz é o... Esse gráfico se chama Termo Cap Ration. Ele dá o prêmio do Bitcoin... A média do prêmio do Bitcoin pelo mundo. O que isso significa? Basicamente, hoje, só para dar um exemplo prático, na Coreia do Sul, se o Bitcoin... Até ontem, na verdade, o Bitcoin estava em 59 mil dólares. Na Coreia do Sul, você só conseguia comprar Bitcoin por 66 mil dólares. Então, o Bitcoin está negociado, sendo negociado, em média, no mundo, a 59 mil, 60 mil. E na Coreia do Sul, você só conseguia comprar por 66. Isso é um prêmio. Essa diferença de 66 para 60, para arredondar, esses 6 mil de diferença, é um prêmio. É o que esse gráfico mede. Então, lá na Coreia do Sul, a gente tinha quase 10% de prêmio para comprar o Bitcoin. Você não conseguia comprar o Bitcoin a 60 mil. Você tinha que pagar 66 mil. E por que isso acontece? Porque a demanda ali das corretoras da Coreia do Sul, elas estão muito altas e a oferta dentro da corretora, ela não consegue acompanhar. Ela não consegue acompanhar. Então, ali, a curto prazo, na compra e venda do dia a dia, está tendo muita demanda e pouca oferta dentro da corretora, que gera esses prêmios, pelo mundo inteiro, tá? É normal que, em anos de 2021, como 2021, que é um ano de babola especulativa, né? É muito normal que isso aconteça, porque a oferta não consegue acompanhar a demanda em todos os lugares do mundo, dentro das corretoras. Então, você vai ter esses prêmios, essas variações de preço pelas corretoras. E esse gráfico, ele mede justamente isso. A gente teve um grande ciclo em 2013 e outro grande ciclo em 2017, né? Então, como a gente sempre fala aqui no canal, a gente teve alguns momentos, três momentos, na verdade, de ciclo. A gente está vivendo o terceiro, mas a gente teve um significativo em 2013 e teve outro ciclo em 2017. Estamos vivendo de 2021. Esse momento aqui de 2011, eu não gosto de falar muito, porque ali o Bitcoin estava muito no início ainda, a gente não tem nem muitos dados para conseguir avaliar. Então, vamos analisar esse gráfico aqui, desde 2013, que foi o primeiro ciclo, o grande ciclo do Bitcoin, que eu conto, pelo menos, e 2017, que foi o último ciclo. E o que a gente pode ver aqui em 2013 é que, tanto em 2013, tanto em 2017, nos picos, como a gente pode ver aqui nessa linha cinza, era o preço do Bitcoin. é o preço do Bitcoin. E a gente pode ver que, em 2013, quando o Bitcoin alcançou o pico, esse gráfico que mede o prêmio, em amarelo, ele estava nessa faixa vermelha de preço. Ou seja, os prêmios, a média de prêmio do Bitcoin pelo mundo, sendo negociado, estava muito alta. Então, nessa faixa de preço aqui, nessa caixa vermelha, como vocês podem ver aqui no gráfico, em 2017, não chegou a entrar nessa caixa vermelha, mas chegou bem próximo. Mas o mais importante para você estar analisando é que, como a gente já está vendo, por exemplo, mais uma vez, na Coreia do Sul, esse prêmio sendo bem significativo, 10%, como eu expliquei para vocês, é uma diferença significativa. É importante analisar como é que está a média desse prêmio pelo mundo. e o que a gente pode ver é que ainda tem muito a crescer. A gente está aqui, nesse momento, nesse momento aqui, como vocês podem ver, e se a gente for levar para os dois últimos ciclos, em 2013 e 2017, essa razão, ela ainda tem para onde crescer. Ela não está tão alta quanto ela estava em 2013 e 2017. O que indica que ela tem que crescer, o que indica que, possivelmente, não estamos ainda no topo. Não estamos ainda no topo. Mais um gráfico que mostra isso. E, basicamente, o que esse gráfico aqui mostra, que também é um gráfico muito importante que eu gosto de ver, é justamente o balanço de Bitcoin dentro das exchanges, que vai muito de encontro com o que eu acabei de explicar para vocês do prêmio. Por que esse prêmio acontece? Porque a demanda das exchanges é muito grande, mas a oferta dentro das exchanges, ela não consegue acompanhar e esse gráfico mostra justamente isso. Vocês podem ver que o volume de Bitcoin dentro das exchanges, ele nunca esteve tão baixo. Desde 2019, a gente não teve um volume tão baixo de Bitcoin dentro das exchanges. Então, a demanda é muito grande dentro das corretoras, mas não tem Bitcoin. Por isso que geram os prêmios. Os Bitcoins, eles estão literalmente sumindo das exchanges. E por que isso acontece? Porque grandes acumuladores, muitas pessoas, elas compram dentro dos Bitcoins dentro das exchanges e tiram para suas carteiras offline, para suas carteiras frias. Elas tiram esse Bitcoin, elas só usam o exchange para comprar o Bitcoin e imediatamente tiram para carregar para o longo prazo. Uma pessoa que pega o Bitcoin dentro da exchange e tira para a sua carteira, ela não tem intenção de vender a curto prazo. Ela não tem. Ela está tirando justamente porque ela vai carregar para o longo prazo. E o que esse gráfico mostra é justamente isso. O número de Bitcoin dentro da exchange está muito baixo. Então, ou seja, muitas pessoas estão comprando e tirando. O que se indica para a gente? Que a oferta, ela está cada vez menor, como vários indicadores mostram, e esse é mais um. E por que a oferta está menor? Porque as pessoas provavelmente não estão com a intenção de vender a curto prazo. Elas estão tirando da exchange para carregar para o longo prazo. Mas mais importante do que entender que o volume de Bitcoin dentro das exchanges estão diminuindo, está diminuindo, é importante você entender qual de carteiras está realmente acumulando Bitcoin, está comprando Bitcoin. É uma pessoa só que está comprando, são várias pessoas que estão comprando. O que está acontecendo? e o que a gente pode ver nesse grave é que o número de carteiras que seguram que tem mais de 0.01 Bitcoin, ou seja, carteiras que seguram mais de 0.01 Bitcoin, está aumentando a cada dia. Só cresce o número de pessoas que tem 0.01 Bitcoin. isso mostra que mais do que novos entrantes do mercado, mais do que novas, muita demanda, mais do que novas pessoas entrando a cada dia, o número de carteiras ativo no mercado também cresce. Porque não basta você só ver que está surgindo, estão surgindo muita demanda, está surgindo muita demanda, está surgindo muitos novos endereços, muitas carteiras novas. É importante você entender dentre esse número que está também em sua auto histórica, o número de novos endereços do Bitcoin, o número de novas pessoas entraram no Bitcoin, está na sua auto histórica. Mas mais importante do que isso é você entender qual o número desses endereços está realmente ativo. E você possuir mais de 0.01 Bitcoin hoje é considerável um endereço ativo, porque é uma quantia significativa. Bitcoin está em torno de, para ficar arredondo, 60 mil, então a gente está falando de 600 dólares. 0.01 Bitcoin é em torno de 600 dólares em torno de 3 mil reais. Então é considerado sim um endereço ativo, é uma pessoa que realmente está ativa no mercado, ela não está abrindo só por curiosidade, para especular, ela realmente está abrindo porque se interessou e fez uma compra. Então assim, esse número está crescendo, é muito bom. É muito bom porque também mostra que não é só o número de curiosos que está crescendo, mas efetivamente o número de carteiras ativas também cresce a cada dia. E agora, falando um pouco de Ethereum, a gente fez um vídeo de Ethereum aqui no canal, que eu vou deixar aqui, em algum lugar dessa tela, para você que não viu ainda, dá uma olhada nesse vídeo depois. É um vídeo que teve muita visualização, muitas pessoas gostaram. realmente o Ethereum está sendo muito procurado, atualmente, muita gente quer mais informações do Ethereum e é por isso que a gente vai passar a trazer mais informações de Ethereum aqui no canal. E digo mais, eu já considero a Liga Cripto o canal oficial do Ethereum no Brasil, porque é muito difícil achar informação do Ethereum no Brasil, em português, e é por isso que eu digo que a Liga Cripto vai ser e já é o canal oficial do Ethereum aqui no Brasil. Então, se inscreve aí se você ainda não se inscreveu, deixa o like nesse vídeo e ajuda o nosso trabalho, ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que você está se ajudando também ao fazer isso. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no Ethereum e o que está acontecendo para a gente tentar entender também se está tudo bem. O mesmo raciocínio que eu falo para o Bitcoin, a gente pode transpor para o Ethereum. O Ethereum hoje é a segunda maior moeda do mundo. Muita gente já nem considera mais o Ethereum uma altcoin. É óbvio que não é igual ao Bitcoin em termos de principalmente maturação do mercado, um mercado que ainda é mais, não é tão maduro quanto o Bitcoin, mas já está se destacando das outras moedas. Isso também é inegável. Então, o mesmo raciocínio que a gente faz com o Bitcoin, a gente faz com o Ethereum. Quando o Ethereum tem uma queda dessa de 5%, é um ativo ainda mais volátil do que o Bitcoin, com certeza, porque é um mercado menor. Hoje a gente está com 240 bilhões de dólares. É o mercado total de Ethereum e Bitcoin já passou de um trilhão, como vocês sabem. Então, o mercado arredondando, mas 4, 5 vezes menor que o de Bitcoin. Então, é normal que seja mais volátil, tanto para cima quanto para baixo. Quando o Bitcoin sobe, teoricamente, o Ethereum pode ser que suba mais. Quando o Bitcoin cai, o Ethereum também vai cair mais porque é um mercado mais volátil. mas mais importante do que analisar o preço, igualzinho o Bitcoin, o que eu sempre falo, mais importante do que analisar o preço é entender o que está acontecendo. Se os fundamentos do Ethereum foram alterados, tem uma coisa muito grave acontecendo, ou se é apenas uma variação de preço a curto prazo, porque a curto prazo, mais uma vez, tudo pode acontecer. Não tirem isso da cabeça de vocês. não se assustem quando vocês veem um dia como o de hoje. Não fiquem assustados. Fiquem assustados. Se vocês enxergarem um dia como o de hoje e também vir para esse gráfico e ter muita barra verde, ou seja, a demanda líquida está muito grande, está crescendo. A oferta líquida, desculpa, a oferta líquida está muito grande, a oferta líquida está crescendo. Então, se você pega um dia como o de hoje e vê, a gente não está vendo mais grandes acumulações de baleias, as baleias estão saindo, cadê as baleias? Aí você começa a se assustar. Agora, só abrir o preço das moedas e se assustar não faz o menor sentido, porque nesse mercado é muito normal essas variações a curto prazo. Então, você tem que ver um dia como o de hoje e tentar enxergar o macro, o que está por trás de um dia como o de hoje. Se alguma coisa se alterou, se você deve se preocupar com alguma coisa. Então, o Ethereum é o mesmo raciocínio do Bitcoin. Você tem que abrir os fundamentos para tentar entender o que está acontecendo. e vamos lá. Esse gráfico mostra o balanço de Ethereum dentro das exchanges. Como é que está o volume, a oferta de Ethereum dentro das exchanges? E a gente pode ver que também, desde 2019, a gente nunca teve tão pouco Ethereum dentro das exchanges. a gente nunca teve um volume tão baixo de Ethereum dentro das exchanges. E é o mesmo raciocínio que eu expliquei para vocês de Bitcoin. As pessoas, elas compram nas corretoras e elas tiram para suas carteiras offline quando elas não têm a intenção de vender a curto prazo. Então, isso é um fundamento ótimo que a gente está vendo no Ethereum. Ótimo. As pessoas estão comprando e elas estão tirando da corretora para carregar para o longo prazo nas suas carteiras offline. e o raciocínio inverso, quando essa linha azul estiver muito lá em cima, quando tiver um volume muito grande de Ethereum dentro da exchange, ou seja, muitas pessoas estão pegando o Ethereum da sua carteira offline e jogando para a corretora e aí, consequentemente, o volume dentro da corretora vai estar muito alto, aí você tem que se preocupar. Porque as pessoas podem estar, provavelmente, elas vão estar jogando da carteira offline para a corretora para realizar o lucro. para, enfim, vender, seja lá qual for o motivo que ela enxergou, mas ela está se as pessoas pegam da carteira offline para a corretora, provavelmente, porque tende-se que essas pessoas vão vender. Mas não está acontecendo isso agora, muito pelo contrário. O que está acontecendo agora é o contrário. As pessoas estão tirando da exchange. Elas estão pegando, comprando na exchange e jogando para a corretora. e o número de carteiras sem ser zero no Ethereum também cresce. O que é uma carteira sem ser zero? É uma carteira que tem pelo menos algum Ethereum dentro. Não é uma carteira vazia, não é uma carteira de Ethereum que não tem nenhum Ethereum. Não é só um endereço. É um endereço que tem pelo menos alguma quantidade de Ethereum, ou seja, é um endereço ativo. E a gente pode ver que esse número nunca esteve tão alto. Está na sua auto histórica. Ou seja, desde a criação do Ethereum, nunca esteve tão alto o número de carteiras que não estão zeradas no Ethereum. Então, isso é muito bom porque, ou seja, estão surgindo mais carteiras de Ethereum e mais carteiras ativas de Ethereum. Mais carteiras que tem pelo menos alguma quantidade de Ethereum dentro. Ou seja, as pessoas estão buscando. A demanda está crescente. Então, basicamente, o que eu mostrei para vocês aqui no Ethereum, nesse gráfico, é o que isso significa que eu acabei de mostrar? Demanda crescente. Por quê? O número de carteiras de endereço que tem algum Ethereum está crescente. Então, o que isso significa? Demanda crescente. E nesse outro gráfico que eu mostrei para vocês o que isso significa? Oferta decrescente. Porque o número de pessoas que o volume de Ethereum que delas é chente está diminuindo. Ou seja, oferta decrescente. Oferta diminuindo. E esse gráfico? Demanda crescente. E esse é o princípio básico econômico. Demanda crescente para a oferta diminuindo. Preciso falar o que isso gera? Provavelmente? Não, né? Qualquer ativo do mundo com demanda crescente, oferta diminuindo, tem de ser um aumento de preço. porque é mais gente querendo algo que está em falta no mercado. Ou seja, mais pessoas estão buscando algo que está diminuindo a sua quantidade no mercado. Então, esse é o princípio básico econômico que provavelmente tende a ser um aumento de preço. Mas, esse aumento de preço, aí quando eu falo isso, muita gente vem falar ah, mas aí, por que o Ethereum está caindo hoje? Porque, gente, os fundamentos, tanto de Bitcoin, tanto de Ethereum, tanto de qualquer moeda dessa, quanto de qualquer mercado, os fundamentos, eles não são sentidos a curtíssimo prazo. Eles não são. Os fundamentos, eles têm reflexo no mercado a médio prazo. Tá? Então, não ache que, ah, não, então, se está demanda crescente, oferta diminuindo, vai subir hoje. Não, não necessariamente. Mas, a médio prazo, provavelmente, é uma probabilidade maior de subir o preço. Tá? Mas, é 100%? Não. Nada nesse mercado, nada na vida, é 100% de certeza. Tá? Nada. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Tá? Não se assustem com os dias como de hoje. Se você ainda está assustado com, depois de tudo que eu falei, depois de todos os fundamentos que eu mostrei pra vocês, se você ainda está assustado, talvez esse mercado não seja pra você. Talvez você tenha que ir pro mercado mais, né, como os de renda fixa, que tem menos risco. Não tem problema nenhum. Então, espero que você entenda de uma vez por todas, quando você vê um dia como o de hoje, em que vários maiores estão caindo, não se assuste, é normal. aliás, pense, se está caindo e eu quero vender, alguém tem que comprar. Quem está comprando? Vou abrir só esse gráfico aqui pra vocês, ó. Se eu quero vender um dia como o de hoje, eu vou vender pra quem? Quem está comprando? Será que eu vou vender pra aquela pessoa que não entende nada, só quer ficar rica amanhã? Ou será que quem está comprando são, né, esse gráfico aqui que eu já mostrei pra vocês, porque essas pessoas, as mãos fracas que compraram, estão com medo e estão vendendo? Pense nisso, tá? Pense nisso. Toda venda tem uma contrapartida de compra. Quem é que está vendendo e quem está comprando? Isso é o primordial em qualquer mercado. É um jogo de paciência, né? Warren Buffett, que é um, uma das pessoas que eu mais me inspiro pra tomar minhas decisões de investimento não só em criptomoeda, diz, né, sempre disse que o mercado é um jogo de paciência, né? Ele tira o dinheiro dos impacientes e transfere pros pacientes, tá? É basicamente isso. Então, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixe like no vídeo e por último, isso não é um conselho financeiro, tá? Eu não sou um conselho financeiro de ninguém e eu não quero te convencer a nada. Eu não tô aqui pra te convencer a gostar desse mercado, a gostar de Bitcoin, a gostar de Ethereum. Esse não é o meu papel aqui. Até porque, se você não gosta desse mercado, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Então, assim, eu não estou aqui pra isso, tá? E tenham todos um bom dia e até amanhã.